O comandante Struedson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e prorrogou por mais 60 dias o inquérito contra o senador Renan Calheiros e o ex-senador Romero Jucá, instaurado no âmbito da Operação Lava Jato. A PGR pediu mais tempo para concluir as diligências. Eles são investigados por suposto envolvimento em esquema de pagamento de propina em troca de apoio político para aprovação de medida provisória que beneficiaria o Grupo Odebrecht.